Pode usar meu rodapé em local úmido? Essa é uma missão para a nossa equipe de pesquisadores renomados, meu rodapé. É resistente à umidade? Não, pera que esse foi aguardado. Pra começar, resistente à humildade ele não é. Você vai ficar um nojo se tiver um. Meu Deus, minha cabeça é um caos. Mas falando sobre umidade. Em outro teste, a gente já disse que ele é resistente à água no sentido de que você pode limpar tranquilamente. Jogar água em cima mesmo, limpar com a esponja e tudo mais. Mas pode instalar numa área úmida como o banheiro e aproveitando pra mais uma pergunta muito aguardada. Pode instalar em cima do azulejo? As recomendações pra essa situação são para superfícies de azulejo e porcelanato deve-se lixar o local, limpar com pano seco para remover poeira ou água, aplicar cola de contato, instalar o produto normalmente e depois passar silicone em todos os cantos, pois dessa forma o produto vai ser impermeabilizado. Vamos testar? Pra começar, vou lixar o azulejo, depois limpar bem direitinho, passar cola de contato, instalar normalmente, agora passando cola de silicone em todas as extremidades. Eu deixei o painel ripado colado no meu banheiro durante uma semana. E depois de umas três vezes do Jorge me perguntar, por que você fez só esse quadradinho? Você ficou com preguiça de terminar o resto? Terminou a semana e o painel ripado tá intacto. Ou seja, ele é resistente a estar em áreas de umidade, sim. Por exemplo, a parte de fora do boxe, mas não é indicado para o lado interno do boxe. Nem áreas que tenham infiltração, porque aí nem a pobre da parede está se aguentando sozinha, né? Aproveitando, aqui vai uma dica bônus se você quer decorar um banheiro. Uma combinação que eu acho linda é o painel ripado PR106, que pode ser pintado ou branquinho, como meia parede, e papel de parede na parte de cima. É resistente ao inimigo da linha reta? Se as aulinhas da pré-escola de marcar a linha e fazer o caminho da abelha eram o seu castigo... Me dá logo a fórmula de básica? Esse vídeo é pra você. Muitas vezes o painel ripado é feito por uma ripa e um intervalo que você pode fazer marcando as medidas ou mesmo usando algum outro material pra dar distância e depois você posiciona a nova ripa. Mas se você é que nem eu, quando eu tenho alguma oportunidade de errar, eu vou errar. E se eu não tiver a oportunidade, eu vou criar a oportunidade. Mas a gente tá falando da Mel Rodapé, né? Pensando na gente, a Mel Rodapé desenvolveu um painel ripado que já tem o baixo e o alto relevo. Basta colar uma ripa exatamente ao lado da outra e ela já vai ter o efeito de ripas diferentes com profundidade. Esse modelinho é o PR106, além de ser usado como ele vem, em branco, ele também aceita tinta óleo ou a base de água e dá pra pintar e repintar. E aí, gostou? Ficou com mais alguma dúvida? Conta pra gente aqui nos comentários porque a gente tá doido pra te responder com a ajuda da nossa equipe de pesquisadores renomados Mel Rodapé.